É a Vidente Maria? Quem é que tá falhando? Ih... Essa é a Vidente que tá com nada não, sapinha. Quem que tá falhando? E eu, hein? Por que que ela não adivinha? Ô, moleque, tá afim de ganhar uma grana? Não, não tô precisando de dinheiro, não. A minha mãe trabalha pro Silvio Santos. Caraca, tua mãe trabalha no SBT? Ela vende produto da Jiquiti. Ô, meu irmão, fica ligado. Eu tô falando de grana alta, muita grana. Grana alta? Pensando bem, bem que eu tenho um sonho de ter 100 mil reais na minha conta igual o Titinho. Teu tio tem 100 mil na conta? É que ele também tem esse sonho, né? De ter 100 mil reais na conta. Ô, moleque, tu quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar o teu parceiro. Sai fora, mano. Vai embora mesmo, Valentão? Eu não tô nem aí pra esse plano Silvio Churucu, não. Se você não sabe, na minha família só tem gente importante. Tá? O meu avô é ministro lá em Brasília. A minha mãe é promotora e meu titinho é procurador. Não sabe de nada. A gente tá bem da vida e não sabe de nada. Ô, Claudinho. Oi, tio. Eu não sabia que você tava bem de família assim não, senhor. Promotora, ministro em Brasília, procurador. Nossa senhora, senhor. Me explica esse trem aí. É que o meu avô é ministro numa igreja lá em Brasília. A minha mãe é promotora de Avon. E o titinho, ele procura emprego mesmo. Ele é procurador de emprego. Tchau. 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 Tchau.